Música 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 Ó, falando em ET, Usain Bolt Já tem clube de futebol, só não diz qual Eu sempre imaginei isso, cara A atleta jamaicano anunciou que assinou um contrato com uma equipa Porque eu peguei essa notícia de um site português Posso falar então? Posso falar? Olha lá, vamos cantar Olha só, nossa música de maratona Carruagem incendiada Como é o nome dessa música em Portugal? Carruagem incendiada? Carruagem incendiada É muito fixe. Muito fixe. Atleta jamaicã anunciou que já assinou o contrato com uma equipa. Só não revela que na terça-feira, o Zimbolte sonha em jogar no Manchester United. Fez testes no Borussia Dortmund e recebeu um convite do Beira-Mar. Finalmente anunciou que já assinou com uma equipe de futebol. Está muito difícil falar assim. Esse time Beira-Mar é de matar, não é mesmo? Olha só. Eu não sei o futuro do Bolte no esporte, no futebol especificamente. Eu não sei se ele poderia tentar outros esportes de repente. De repente uma mãe da rua. Mãe da rua. O Corre Cotia, eu acho que ele poderia se destacar. Imagina, campeão mundial de Corre Cotia. Eu nunca ouvi falar nisso, cara. Como que é mãe da rua? Mãe da rua, cara. Você tem uma quadra e aí você tem as duas áreas e aí você tem que atravessar de uma área para a outra. Só que você tem que ter uma cor na sua roupa. Cor certa na sua roupa, entendeu? Entendi. Tem as cores da Jamaica. Primeira passagem livre. Não tem mais coisa dessa? Meu Deus, eu não sei se o que vocês estão falando. É o ar, é o ar, é o que vocês estão falando. No século XVII, cara. No Mãe Pulenta, tinha a Mãe Pulenta. Essas brincadeiras de rua eram muito legais, cara. Eu adoro. Mas o Usain Bolt, ele vai virar tipo o Mirandinha. Você lembra do Mirandinha que só corria? Não lembro, eu lembro do Euler, filho do vento. Euler, filho do vento. Esse aí tem... Eu não sei em que momento esse programa virou um programa de futebol, mas... É uma mesa esportiva. Mas eu tava pensando, eu sempre acreditei que ele ia pro futebol, cara. Mas eu acho que ele vai ser goleiro, né? É. Porque sempre que ele ganha, ele faz aqueles movimentos com o braço assim pra direita. Rá! É, chutando pra direita. Imagina uma defesa com o Thunder. Uma defesa daquele jeito com o Thunder seria legal. Vai rivalizar com o Higuita, o escorpião. O Bolt, cara, ele vai ser um cara que tipo, ele cobre o escanteio e corre pra área pra cabecear. De crer. Eu acho que vai ser isso, cara. Literalmente, ele é o cara. Mas eu acho que pode dar um atrito também com o resto do time. Que imagina, o cara ganha, vai dar a volta olímpica, mano. É, e dá duas enquanto a galera tá correndo. Ninguém é, pô. Ninguém vai conseguir acompanhar isso daí, mano. Tomar cuidado com o impedimento, né? Vamos lá. O Bolt podia jogar de goleiro linha mesmo, né, cara? Poderia. O cara já toca, já sai correndo. É um negócio muito idiota isso que ele vai fazer, porque ele vai acabar fudendo o joelho, machucando e tendo que virar, tipo, jogador de bocha junto com o Barba. Vai nada. O cara é mó bom. O cara é bom. O cara não entende. Ah, falou o grande de esportista pela internet. Não, eu sou um grande de esportista. Daniel Sartório. Daniel Sartório. Ó, você quer saber, cara? Eu acho que pode dar certo se for pontos corridos, né? Pontos corridos. É isso aí. Vamos lá, seu Bolt. Vai ser amanhã, hein? A revelação. Revelação.